Então, escoteiros, alguém já achou um animal para fazer carinho? Eu achei um! Que bom, Betty! Ah, você está fazendo carinho na tartaruga? Não acha que está duro? Uhum! Sim! Hahaha! Talvez um peixe seja molhado demais para fazer carinho, Happy! Oh! Eu achei um animal para fazer carinho! Au! Ah, sim, Nori! Porcos espinhos podem ser um pouco... Espinhentos? Sim! Carinho! Ah! Carinho! 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 Hum, Rowley, é difícil fazer carinho num pássaro. Eles são ariscos. Carinho! Deixa pra lá. Carinho! Olá, Tag! Estou fazendo carinho na lesma. Legal, Tag, mas ela não é um pouco... grudenta? Ai, não para! Isso é maravilhoso! Oh! Não consigo fazer carinho nessa abelha! É, Rowley, talvez porque seja um pouco... inquieta demais. Saltitante demais. Grande demais. Risonho demais. Bravo demais. O que foi, Betty? Eu não consigo achar algum animal para fazer carinho. Ah, que pena. Não é, Doug? Deve ter um animal aqui em algum lugar que você possa fazer carinho. Tá com o coceiro nas costas, Doug? Oof! Desse jeito tá bom, Doug? Oh, oof! Carinho! Quantas abelhas faltam, Doug? Hum... Dez! Faltam dez! Vamos procurar as ovelhas! É! Achei uma! Oof! 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 Aqui, ovelhinho! Ovelhinha! Achei uma! Oof! Duas! Achei uma! Oof! Três! Três! Valeu! Oof! Oof! Quatro! Cadê você, Dona Ovelhinha? Oof! Achamos uma! Oof! Oof! Cinco! Oof! Achamos uma! Oof! 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 Of! Oof! Me Vous! Achei uma! Oof! 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 Seis! Me Français! Achei uma! Oof! Ó! Nove! Nove! Só falta achar mais uma! Lá, 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 lá! Oi! O que você falou, Zuzá? Você já quer ir pra cama? Então vamos colocar seu pijaminha! Lá, 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 lá! Hã? AAAAAA! 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 Você não quer mais colocar o pijama? Você quer um copinho de leite? Tá legal! Lá, 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 lá. AAAAAA! AAAAAAA! AAAAAA! Não quer mais um copinho de leite? Quer ouvir uma história? Boa ideia! Uma aranha! Uma aranha! Eu e Zaza vimos uma aranha enorme! Onde? Em todo canto! É do... Tamanho de uma maçã? Maior! Isso é pra você, lagarta! Oh, você quer brincar? Então vamos! Vamos lá! Se inscreva no canal Eu amo você demais, lagarta A gente também vai observar as aves, Doug Pássaros! Minha nossa E esses coteiros? Se vocês querem ver passarinhos, vocês têm que fazer silêncio Senão as aves vão voar e vocês não vão poder vê-las Vocês têm que sussurrar Não é mesmo, Doug? Um passarinho! Um passarinho! Eu vi um passarinho! Pássaro! Pássaro! Rolly! Lembrem-se Façam silêncio, escuteiros Senão vocês vão assustar as aves Eu acho que o Doug viu outra ave É a Rene, a ave estruz Pássaro! Rolly! Desculpa! Desculpa, Rene O Doug e os escoteiros estão observando aves Uh! Legal! Tchau! Tchau, Rene! Tchau! Blitz! Ufo! Desculpe, Happy A lagoa com pedras do Doug não é para brincadeiras Oh, não! Ela é para todos os animais É um lugar de serenidade Longe da correria e da barulheira do dia-a-dia da vida Um verdadeiro oásis de tranquilidade e... O que é esse negócio? Sua lagoa está cheia de uvas passas que se mexem, Doug Não são uvas passas que se mexem, Nory Uf, uf, uf! São filhotinhos? É isso mesmo Eles são chamados de girinos Os girinos são filhotes de minhotinhas? Não Filhotes de peixe? Filhotes de caracol? Não Nenhum desses escoteiros Girinos são, na verdade, filhotes... De sapo? Eles não se parecem com sapos Ué! Nem fazem barulho de sapo Você tem certeza, Doug? Uf! Ah, sim! O Doug tem certeza, escoteiros Ele tem o distintivo do girino Este livro, disse os girinos, não se parecem com os sapos no início Mas depois crescem os braços e as pernas Eles ficam verdes e finalmente pulam para fora d'água como sapos crescidos Isso é sensacional! Acha que eles sobem disso? Vamos contar para eles! Êêêê! Gostei do seu cortador de grama novo, Doug Ouv! Uf! Ouv! O Doug tá engraçado Oi, Dummy! O que você tá fazendo? Tem uma coisa na sua cabeça! Como é que vocês estão, escolteiros? Meu nome é Billy e eu sou um bichinho dançante! Uau! Um bichinho dançante! O que você tá fazendo no nosso jardim, Billy? Vou contar pra vocês, escolteiros. Eu vim pra tocar na grande festa dos bichinhos. Ah, e aí vem minha banda pra ajudar a arrumar tudo. Escoteiros, deixe-me apresentá-los a minha banda. Aqui é o Dilly, Billy, Gilly e Milly. Nós formamos o... Billy e os Bobolilis. Ah, vocês foram contagiados pelos bichinhos dançantes. Espera um minuto. Aí, pessoal! Cadê o equipamento pra grande festa dos bichinhos? Dilly, cadê a iluminação? Hilly, cadê a comida e a bebida? Dilly, já resolveu o palco? E Milly, onde é que estão os banheiros químicos? O que vamos fazer agora? Todo mundo está vindo e não temos um palco? Nadinha! Ah, não! E a grande festa dos bichinhos? Não se preocupem! O Wolf! Doug sabe o que fazer. Ele tem o distintivo dos bichinhos dançantes. E por que você não disse antes? Hi-ha! Eles têm em torno de 10 centímetros. Betty, quanto é 10 centímetros? Ahn... Mais ou menos do tamanho de um filhote de pato. Ahn... Mas segundo nossas pesquisas... Wolf! Um pato adulto pode crescer até 40 centímetros. Betty, quanto é 40 centímetros? Ahn... Mais ou menos a mesma altura da... Enid! Mau! Sentada, claro. Ahn... Of! Of, of, of! Portanto, com essas informações, acreditamos que a mãe deles deva se parecer com... Isto! Ahn... Agora que sabemos como ela é, alguém tem alguma ideia de onde podemos encontrá-la? Ahn... Não? Bom, do que os filhotes de pato gostam? Brinquedos? Brinquedos? Ahn... Material de papelaria? Wolf! Peixes! Ahn... Não... Ahn... Eu quis dizer... Água! Of, of! Então, perto de onde os patos gostam de viver? Da água! Alguma ideia de onde podemos encontrar água? Wolf? Ahn... 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 O lago! A mamãe deles pode estar no lago! Ahn... Of, of! Parece que vocês desempataram o caso! Vamos levar esses filhotinhos de volta para a mãe deles! Vamos! Vamos lá, crianças! Tirem as patinhas do chão! Por aqui, patinhos! Sem molhança! É isso aí, Splash! Muito bom, Sr. Quote Quatro! Bom trabalho, filho! Noventa e oito, noventa e nove, sem patinhos! Estão todos aí! Chegamos! Mas eu não tô vendo a... Ohn... Abraço no patinho! Tchauzinho, patinho! Tchauzinho, patinho! Me explica, é daí que sai o mel, Doug? Wolf? Doug, achei que as abelhas tivessem mel! Normalmente elas têm, Dory! Hum... Curioso! Hum... Hum... Em que posso ajudar? Pode dar mel pra gente, por favor? Desculpe, escoteiros! Estamos esperando as abelhas entregarem o néctar! Onde será que elas estão? Eu não sei, mas é bom que cheguem logo! Senão, a rainha não vai ter mel pro chá da tarde! Olá! Que barulho é esse? São as abelhas chegando! Esquadrão do Néctar, conseguem me ouvir? Hum... Estamos ouvindo alto e claro! Preparem-se para a aterrissagem! Negativo controle de solo! A pista está bloqueada! Pista bloqueada? Mas precisamos do Néctar agora, Capitã Bumble! Vou achar um jeito, meus amigos! Ihhh! Não faça isso, Maverick! É muito arriscado! É isso aí! Vamos lá! Não se preocupe, minha rainha! Estou com o seu Néctar! Ah, isso é moleza! Consegui! Não consegui! Ah, está um desastre lá embaixo! Líder do esquadrão para controle de solo! Parece que nós estamos presos aqui! Mas já está perto da hora do chá! Alguém poderia botar a água no fogo? Ai, não! São nossos brinquedos! Estão bloqueando a pista! Equipe de solo! Hora da operação limpeza! Quero dizer que você pode liderar o desfile, Doug! Uf! Boa apresentação, Doug! E no grande desfile, nós temos... Dez dançarinos balançando as suas penas! Oi, Nori! Olá! Mas olha só! Nove pinguins punk pulando! Oito palhaços fazendo palhaçadas! Oi, Teg! Sete mágicos mexendo suas varinhas! Legal, cara! Seis chefes fazendo muito barulho! Olá, Rowley! Cinco leões, só no sapateado! Quatro calvois com suas pistolas d'água! Ihá, Happy! Água! Três astronautas andando na lua! Dois astros mergulhadores! Oi, Betty! Olá! E um Doug dançante liderando o desfile! É só uma galinha! Por que a galinha está sentada nos ovos? Ela os botou! Agora ela precisa aquecê-los até que eles quebrem e seus filhotes saiam de lá! Uau! Ovos são mesmo incríveis! O ovo? Ah, são! Doug é um grande fã! Ele tem até o distintivo do ovo! Você teve que botar um ovo para conseguir isso, Doug? Os ovos estão começando a rachar! Uau! Piu-piu! Um pintinho! Piu-piu! Dois pintinhos! Três pintinhos! Três pintinhos! Acho que este está com dificuldades para sair! Hum? Uma perna! Ah! Olha! Outra perna! Olha! Pintinhos! Ah! Olha! Um rato! Um polvo! Um hipopótamo! Um crocodilo! Hum... Rinoceronte! Um rinoceronte! Olha, olha! Um cachorro grande e marrom! A wolf! Olha! Um mato! Um ninho! Uma vaca! Uma pedrinha! Uma cerca! Um galho! Uma nuvem! Fica calma, galinha! Vamos trazer o seu ovo! Está aqui! Ah! Esse é o último pedaço de papel de presente, Rowley! Oh, oh! Deixa que eu tiro! Olá! O que foi que você fez comigo? Oh, oh! O que foi que você fez comigo? Ah! Maravilhado! Maravilhado! Você pode devolver nosso papel de presente, por favor? Maravilhado! Está aqui! Pegadas! Olá! Achei uma tartaruga! Eu achei! Está olhando o quê? Os ratos! É quem está perguntando! Essas são... Ué! Ah! Do macaco levado! Um passo, outro passo, outro passo... Um sapo! Pegada! 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 É a Hétel! Mas de quem são essas pegadas? Hum... Ufa! Ah! Boa ideia, Doug! A enciclopédia de pegadas de animais! Elas são da onça parda parisiense? Não! Da cabra saltitante do Himalaia? Não! Do pequeno lagarto malhado do sagom? Não! Do camelo de três corcovas e rabo curvo? Não! Do babuíno azul claro, nariz de garrafa comedor de biscoito? Não! 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 Já sei! Vamos seguir as pegadas! Yeah! Hum! Oh! As pegadas acabam naquela árvore! Tem alguém ali atrás dela! Não sou alguém, querida! Sou Caterina! Um lindo e gracioso Flamengo! Pobrezinha! Por que será que a Caterina está tão triste? Eu sou a estrela da equipe de nado sincronizado de Flamengo! Mas eu não posso participar do grande espetáculo, porque eu perdi meu pé de pato! Caramba! Um fóssil! Desculpa! O que é um fóssil? Essa é uma grande pergunta, Rolly! Mas o Doug pode explicar! Porque ele tem o distintivo do fóssil! Oof, oof, oof! Oof, oof, oof! Sim! Os fósseis foram feitos muito tempo atrás! Quando criaturas primitivas andavam pela terra! Hã? Oof, oof! Ah, desculpe, Doug! Tem razão! Devemos começar muito mais atrás! Quando as únicas criaturas vivas estavam no mar! Ah, como adoro estar do lado do mar! E às vezes coisas incríveis aconteciam, como nevascas... Ou vulcões... Ou grandes tempestades de areia. E aí essas criaturas ficariam presas por muito, muito tempo. Oh, garoto! Então isso foi uma criaturazinha um dia! Oof! Então ela é muito velha! Sim, Rolly! Muito, muito velha! Foram necessários milhões de anos para ela virar um fóssil! Oi, Doug! Então a gente escavou um fóssil? Oh, of! Uh! E existem mais fósseis? Ah, sim, Rolly! Fósseis são feitos a partir de qualquer criatura que viveu há muito tempo! O que eu queria mesmo era ver o dia a dia dos habitantes daqui, igual a vocês! Deu pra entender? Como nós? Isso! As cores! A rotina de vida de vocês! As paisagens! Os sons! Os cheiros! Os cheiros? Exato! Exato! Como... Esse! O que é isso? Uma meia! O Rolly coleciona meias! Mas... Só as meias estranhas! Incrível! Quero ver mais! Hã? Essas daqui são as outras meias da minha coleção! É! Uma caixa de meias! Fantástico! Hã? Eu gosto de enfileirar os carrinhos! Eles são como os de verdade, só que bem pequenos! Esse é o nosso balão! Antes era bem maior do que agora! Ele é bem bonito! O que mais pode me mostrar? Essa é a campainha! E essa é a porta! Incrível! Olha! Essa parte do assoalho faz barulho! Ahá! O assoalho inteiro faz esse barulho? Não! Essa é a torneira! Nossa! Parece até mágica! É mesmo! Eu tô aprendendo tanto sobre vocês! Você quer ver mais coisas? Claro! Quero ver tudo! Ei! Essa é a Enid! Ela é uma gata! Ah! Ela é tão fofinha! Essas são as galinhas! Ah! Esse é o nosso balde! Essa é a janela! E esse é o telhado! Uf! Ah! Tenha cuidado aí em cima, escoteiros! E aquilo ali é um passarinho! Não sabemos porquê, mas ela gosta de ficar aqui! Que engraçado! Hã? Esse é o sapo! E qual é o som que ele faz? Robot! Dá tempo pra mais uma coisa! Abraço no Doug! 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 Obrigado.